Olá, amigas! Eu sou o Matheus e eu sou o Pedro. A gente está aqui para falar sobre o Colégio Anônio dos Davides e por que é importante aprender a estudar. No ano, a gente aprende várias matérias e trabalhos. Matérias como português, matemática, ciências e outros. Não só são matérias, a gente também aprende trabalhos importantes, por exemplo, relaborações, tradução de texto e outros. Bom, concluindo, aprender a estudar é bem importante, assim como estudar no ano. Faça suas matrículas e não se esqueça. No ano, o aluno aprende a estudar.